Olá, eu estou apresentando aí numa playlist as ilustrações para o armorial general, geral, elaborado por J.B. Ristap. Ristap foi um euraldista, ele fez a descrição dos brazões dos sobrenomes existentes aí na região da Europa, né? E esse V e HV, Rolands, pai e filho, né? Depois eles fizeram as ilustrações desses brazões, né? Com base na descrição que foi feita por Ristap no armorial general, tá? Nessa playlist, então, eu estou colocando os diversos vídeos e é importante a leitura inicial aqui, né? Que vocês, eu sugiro vocês, antes de procurarem o seu sobrenome na lista, né? Que eu estou colocando em ordem alfabética, lerem inicialmente esse, essas explicações aos desenhos, dos desenhos, né? Explicações dos desenhos, eu estou sem conexão aqui, né? Esse vídeo, explicações dos desenhos, né? Dessas ilustrações do armorial general, tá? Vai estar aqui já no... Essa primeira parte, tá? Tem os textos, isso aqui está em diversas línguas aqui, espanhol, tá? Diz o... Essa aqui que é a parte principal, tá? Que é uma simples tabela do que vai ser apresentado aqui na... Aqui nós pegamos aqui, por exemplo, em espanhol, né? Texto espanhol, vocabulário, na lâmina A, vocabulário, né? Lâmina B, indicações das linhas, né? É isso aqui, tá? Aqui em italiano. O que vai aparecer, né? Que vocês vão ter que olhar inicialmente aqui, né? O vocabulário, entender esse vocabulário, né? Formas e composições dos escudos em francês, aqui nessa primeira parte, aqui, tá? Aqui, como é que o escudo é apresentado em outros, nos países estrangeiros, né? Aqui, representação dos metais e esmaltos, tá? É que isso aqui é em preto e branco, tá? Então, quando é em preto e branco, novamente, essa representação das cores, né? É por linhas aqui, tá? Aqui nós temos azul, que é azul, né? Aqui, orange, laranja e aqui as diversas representações dos metais e esmaltos. Nós vamos pegar um brasão, depois a gente vai... de um sobrenome e vamos tentar entender, tá? Aqui, as linhas empregadas nos armoriais, nomes dados aos locais do escudo, né? Aqui, divisões e partições do escudo, né? Se o escudo é plano, se ele é... né? Como é que ele se divide, né? Ele é cortado, partido, tá? Aqui, as figuras, então, que aparecem nos brasões, né? Aqui nós temos o leão, a águia, tá? E aqui, a tabela de abrevações, embaixo do brasão vai aparecer o nome do local onde existiu aquele sobrenome, tá? Nós vamos pegar um brasão aqui, aqui eu já estou na letra A, tá? Vou pegar esse aqui, ó. A Banco, Norma, Norma, significa que é da Normândia, né? Nós temos uma águia, né? Uma figura aqui, que é uma águia, nós vamos localizar ali nas tabelas, tá? E linhas verticais, tá? E preto e branco, né? O vermelho é representado. Linhas verticais, tá? Vamos ver aqui, então. O nosso... Nós temos, vamos ver primeiro, o Norma, tá? Aqui. Aqui nós temos aqui, ó, Norma. Nas tabelas de abrevações, tá? Tem ali, Norma, Normândia, né? Então, é na Normândia, que é uma região ao norte, ao norte da França. Então, essa aí é a origem desse sobrenome. A Banco, né? É uma águia. Vamos ver a águia. Ela aparece... Nessa tabela aqui, que nós temos a águia, ó. Égui. Égui. Tá? E a... A cor... A partição aqui é... 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 O 0, 1. 1, né? É cu plano, né? Ou seja, um escudo plano, né? De cu, orbe, ledum, sol e mel, é dit plan. Então, o escudo representado de um só metal, é... Ou só de uma cor, é dito, é chamado escudo plano. Agora vamos ver aquela linha vertical ali, né? Aqui nos esmaltes, aqui, ó. Representação dos esmaltes e metais. Olha... 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 É essa aqui, ó. Guelles. Que representa o vermelho, né? E aqui nós temos as duas cores principais, que é o... O ouro ou o... Argento. Tá? Então... Azul seria horizontal, né? E o vermelho é... São linhas verticais, né? Guelles. Então, daí a gente pega aqui, vamos lá, de novo aqui, pro nosso... Nossa figurinha aqui, nosso... Imagem aqui, a gente vai entender agora. Vamos ver onde é que está aqui. Onde é que está? Aqui. Então, abancou. Agora a gente vai entender, né? Que é uma arca, né? Um escudo plano, né? Num fundo vermelho. E... A origem desse sobrenome... As primeiras famílias... Estão localizadas no norte da... No norte da França. Na Normândia, né? Tá? Então... Para entender aí... Localizar o sobrenome aí na nossa playlist, né? Vai entrar lá na playlist, localiza a primeira letra, né? E aí vai... Vai... Vai indo no vídeo até localizar o sobrenome, né? Depois, então, volta aqui para... Para as explicações, né? E aí tenta entender, então... Como é que é as cores do... 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 овой diversão, né? E... E a localidade de origem, né? É... É... Isso não aparecer naquela tabelinha ali... É... Coloca o nome no... 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 Google, tá? que vai aparecer, né, a localização, vai indicar da onde que é, tá, qual é a parte da Europa, onde esse nome, sobrenome, existiu primeiramente, tá. Voltando aqui, eu tô sem conexão, então. Bom, então, espero ter explicado, né, em minhas gerais aí, tá, a importância desse, dessa obra, né, das ilustrações ao armorial general de JB Ristap, né, e então como operar, né. Localiza primeiramente a figura, né, do brasão, né, e depois, né, com base nessa figura, vai lá pra parte inicial, lá nas explicações, pra saber, né, o que que significa aquelas figuras, como é desenhado, como é feito o brasão, tá.